A CIDADE NO BRASIL 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 E as pessoas que não se disseram sobre isso, mas não são tão vivos. Você tem que ver todas as coisas. E ele vai ver todas as coisas que conhecem. E assim isso, o Cristo não está me arrumando. Muitas pessoas que não se dizem que não têm nada. Foi uma pessoa que não tem que ter uma viagem de um dia. Não, não. Ela não tem nada. A primeira pessoa que não tem que falar isso, Não tem nada, não tem nada. Eu não sei. Eu não sei se você, mas é mais eu não sei. Eu não sei se você, mas é a uma pessoa que eu tenho um homem. Eu não sei se você, mas eu não sei se você. A violência conjugária, você não sabe se você. Mas nós queremos que valessez com os jovens, não é isso por causa que a gente e a vendedora, não é isso é isso. Mas isso é isso. E, aí, você disse que a gente sabe sobre isso? Então, a gente se diz que faz uma religião. Que a religião, quando osso que é isso, quando as religiões? Isso dá para mim. Sei porque as religiões, depois de fazer isso, a gente fica muito ouro. Mãe, não é sabe? Mas eu acho que somos возьmidos de cultura. São que você sabe porque não era uma cadeia de guerra. Mesdames e me falam na terra. Está aia que o que era verdade? Foi para osso até. Eu nunca fico mais não sinto. Eu não sei se fico é que isso você lembra? Com o violão corporal e físico você o seu... Eu acho que a violência émocionária Émocionária Todos nós ficamos muito importantes. Então, se você irá lá, você não vai ver o que você vai lá. Émócionamente, você vai lá, você vai lá, você vai lá, você vai lá. Você vai lá. Eu também disse que eu fiz um aliceo técnico. Ah, você vai lá. Sim, você vai lá. Sim, é tudo. Então, eu sei que eu estou aqui. Eu estou aqui, mas em casa. Eu estou aqui. Nós somos todos juntos Nós somos todos juntos A gente falou que seu aluno foi demurada, naquele dia daxualidade, e, quando a gente somente, a gente quer saber que o mundo... Bras para que se abraça esse filho amarrada. Tudo isso é como eu lhe desprecia. Como dê-lo assim, eu não vou mesmo. Mas amiga, vai levar essa aqui, ele tem experiência que a gente rapaz, vai apreciar a gente, tentou a atirar a mãe. Então, agora eu sei que porque o mundo tem isso... Por exemplo, nós somos famílias, mas não se sentia mal à leste, mas não se sentia mal à leste. Eu mesmo. Então, além da violência emocionária, há também violência psicológica. Agora eu tenho um filho de mim, mas eles tiveram que serão Elas são os filhos para sermos Eles eles estavam aqui Mas eu tenho um filho de mim Então eles foram Como ele ficou com que eu? Que eu? Que eu então? Que eu? Que eu? Que eu? Que eu? Isso é bom. Isso é bom? Isso é bom? Isso é bom. Isso é bom! Queria que uma pessoa não se vê em depression. Deixa eu ver. Isso é bom. É não que fazemos. E ainda mais uma ANA, mas não é maisoso. Isso é bom. Essa coisa é bom. Adi, a criada! E a gente vai ver o meu nome em teatro, Ou meu nome em mente? Eu tenho certeza que tem a mulher que morre por causa da violência conjugada. Ela morre por causa de uma violência conjugada. Mas é uma mulher que morreu na causa da violência conjugada. Uma mulher que morreu na causa da violência conjugada, que é uma mulher que morreu na sua mulher, ela morreu de 16 anos sem sombra. Quando ela morreu na mão de cima, Um momento, tem o amor. Como um momento no cara de sangras na morte. Como o homem do Senhor Poua, do Senhor Poua. Ele tem uma mulher. O homem é um secretário. É que ele está na minha vida. Ele disse que ele disse que nós estamos dizendo. Ele disse que ele estava a ser uma mulher de João. Ele disse que ele estava a 4 anos. não se esqueça mesmo se encontrar um pastor Não se esqueça mas e depois, não se esqueça, tudo o teu coração não há muitas pessoas. Então, pela violência psicológica, e eles portam assim violência eles gostam de quando e compara a casa. com a gente já pediu a casa às gammes os dias, osores nos livros, os nossos dias, os dias para nós! porque quando eu morreri no corpo É muito fofo Não tem muita paciência... iniciais por 20 anos... iso assim... Quando a mama morreria... Ela morreria em vir a violação Por que ela morreria em mas de luxo mesmo assim... Ela morreria em casa... Ela morreria no meu papo Ela morreria do dia... Nós temos que trabalhar na prazo e vender a vontade sobre os homens. Nós temos que assumir um grupo país aqui. Mas quando ele era de violência financeira, ele estava falando com gulhão. Nós todos nós estamos falando que muitos dourados nos homens viam, mas um dia a dia a dia, que não tinha a dia de dia, para que não tenha nada seguro? É assim. Quando você está recebendo uma pessoa sobre isso, eles estão ficando em casa. Eles estão ficando em casa. Eles estão ficando muito, muito descoçadas no caso, muito doceos. Eu não sei que é uma pessoa que não está ficando com a família. A gente não pode falar. Quando eles chamam. A gente não sabia que era isso. Ele sabia que era uma coisa que era uma coisa. Ah! Quando eles disseram que era um problema de uma vida. Eles não tinham que ter muita coisa que era. Então eles falaram. Os direi que era uma coisa que era uma coisa. Eles falaram. Eles falaram. Eles falaram. o trabalho é o trabalho a trabalho nos cabos comuns como o patrimônio o trabalho é assim que é assim que o trabalho é assim que o trabalho é assim Se não se covidar, a partir de lá, não se covidar, não se covidar. Falta o problema da filosofia é que o maria é um mal necessário. Na cidade é uma situação de morceria. Eu quero uma filha, eu tenho maison de uma maria. E eu tenho maison de um filho. E a gente vai cair de suízo. Isso é muito bom. Eu já estou aqui porque eu tenho uma frase. Ela é brilhante. Ela é brilhante. Ela é brilhante. Agora, nós começamos a dizer que assim, que me dizia o pastor, que o pastor, que o pastor, que eu disse o pastor. Eu disse que eu tenho uma frase de quem ele brilhante. Eu disse que eu estou falando. Quando eu derrubo mamãe, ela tem que se manter, Sim, que a gente se fromando por aí eia. É isso aí? Sim, eu sei que a gente, eu sei que, eu sei que a gente tem um trabalho. Mas, se você dizer a gente se sabe... Eu vou fazer isso, você está na verdade. Eu fiz a gente para uma a varia, mas os bebemos a cada um. Porque a gente me falou que eu soumai muito importante. Eu soumai com você, eu soumai muito falar. Você falou, ficar com seu corpo, O que vocês não conseguem, eu, eu que vocês não conseguem fazer uma grácia de briga, vocês não conseguem ontinar o final. She coloca em dois têm um foco e quais Só que elas postрывam mandatão 'llam e depois, temos muitas con consolidades Mas vamos nunca популярir chegamos a raciocín Lá já conseguimos um acnói Falando com recebemos o trabalho Girar em seu Gary ... ... ... ... ... Ele já me confiou. Porque quando eu morrido, eu te senti aqui, um cara, eu tenho que ir ao meu coração, e eu te senti aqui. Quando eu estou com um para a vida, eu vou ter que nas mães muito e a gente pôr, eu vou ter que ir lá, ou eu vou ter que ir a vida. E eu vou ter um para a vida. Eles não gostam de... Então eles não gostam de... Não, 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 não. A pessoa não vai dizer que não é o momento. Devemos dizer que não é como o problema. Não é como o problema. Não é como o problema. Não, mas não sobra. A pessoa não sente o problema. Porque a pessoa não sabe que não tem que ir, mas por que não tem que ir. Mas eu não sei que o problema. Então a gente era para o seu marcar de france, quem era para o seu flujo, a gente era para o seu marcar. O que nós vivemos a barracia. Você quer que o seu marcar, a gente tem lá. Siempre nos flujos des Loures é vovuls, a gente sempre foi para fazer ouvlável. E é isso, a gente checau de 3 dias, habla dele, as jovens. A gente não sabia que a gente andava assim. A gente não sabia de nada que era. Neste intenção, nós vamos dar uma homenagem. Nós temos deixado a sua vida. Nós conseguimos apesar de você ver a esse trabalho. A gente que não pode sair daqui-pê. Mas quando você sabe, na sua vida, em mim, não você fala de brava. Você vem lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá atrás. Nós vamos lá. Nós vamos lá para nós. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Como eu tenho. Nós vamos lá. Nós vamos lá. Não é assim, não é? Não é assim? Não é assim, não é? Não é assim? Não é assim? Não é assim? Eu já tinha uma mulher que eu estava em casa. Eu estava aqui, eu estava aqui. Eu estava aqui. Essa era uma pessoa que vivia e que era uma pessoa que vivia. Que isso vai virar. Porque se quiza a uma pessoa que pensa, você vai virar tema. Eu esqueci o que você vai virar. porque tudo está funcionando a gente com a gente um gelっていう das suas espéxas quito a genteleigh fãs e gente o que a gente a gente tem isso a gente a gente Eu não sei que a gente que não conhece a gente que não está mais duro. A gente não está se torna a violação. Eu não sei que há problemas com os escutados, mas tem que se torna por causa da guerra, mas acho que é isso. Também não sei, mas a gente não tem que se torna. Não sei, não sei. Não sei. Então, consequências graves. Então, meu Deus tem que se torne. não é só que a gente no entorno a gente no botão de futebol você, você? é que é que você faz 80%? é que eu sou você é que eu não vou ouvir é o que você quer dizer é que eu não vou ouvir eu sou eu a gente eu não vou ouvir Oore, 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 oore. Oore, oore, oore. Oore, 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 onde se inventou. porque as idêias inclui as idêias a líder e mais ela não é É que ela não era o filho, mas a sua mãe. Nós não era isso, mas não era eleito. Mas isso era o dia mais do dia. Aqui no dia, em milho, no dia eleito, nós não era o professor da escola. Mas é que nós somos colegas. Nós somos colegas. Nós somos colegas, mas nós somos colegas? Nós somos colegas dos de comigo. Nós somos colegas. Nós somos colegas. Um... Que fazer isso? Não foi assim. Elas se disseram que dia nos fa installos dentro da casa Ela tinhaido vamos務osismo para sair da casa Porque ele mandou lhe a 2006 Aissérie dela! Muitaка dizendo era me belleza Os pais nos myst несlosmo hetent Eles o fundamentam Eles me ap reconheceram Eles me ap wnios De quando, meus pais estão agora. Elas estão sussando. Eles não podem ir embora. Eles não podem ir embora. Eles estavam dizendo que eles moram em casa, Eles não no deno mal mesmo, Eles não estavam aqui, eles estavam derrindo de casa. Quem era um negócio é o de mim. como é que é o final.